Olha, vamos começar pela atividade agrícola. São Paulo tem um potencial de no mínimo 89 toneladas por hectare, 5 cortes, com a tecnologia atual, com as variedades atuais. Por que nós estamos hoje abaixo de 80 toneladas por hectare? Por que existe esse gap entre o potencial e o real? Evidentemente, por que? Faltou dinheiro muito tempo, as usinas não renovaram seus canaviais, temos um canavial envelhecido, todo mundo ainda não planta a melhor variedade e tem um problema de gestão. Então, tecnologia existe, variedade existe. Temos que melhorar um pouco e conviver com a mudança que nós tivemos no processo de plantio e no processo de colheita com o fim da queima da palha da cana-de-açúcar. Temos o que? Temos um problema hoje com a palha que fica no campo, criando novas pragas. Temos ainda um problema a ser melhorado na questão da vinhaça. Então, temos ainda um potencial enorme na atividade agrícola de otimizar a palha ou na produção de etanol de segunda geração ou na produção de energia. Temos um potencial enorme com a vinhaça de transformar em biogás ou biometano. O biogás para fornecer na parte elétrica e o biometano para substituir óleo diesel. Então, temos muitas coisas ainda para melhorar na atividade agrícola. É onde está o nosso buraco, é onde está o nosso gap. O Brasil cresceu sempre com cana na faixa de 12 dólares a 13 dólares a tonelada. Hoje nós precisamos a 25, 30 dólares para remunerar uma produção agrícola. Alguma coisa está errada nesse processo. Do ponto de vista da logística, na casa do transporte, já está havendo também uma mudança. Muitas usinas estão inovando, fazendo um bom manejo de colheita, fazendo uma boa logística de transporte, reduzindo o custo de transporte por quilômetro, por tonelada rodada. Também está havendo essa função. Na parte da agrícola, nós não temos muito a ganhar, a não ser, desculpe, na parte industrial, a ganhar a não ser a questão da fermentação. Ora, temos um bom nível de extração, um bom nível de destilação. Hoje, 99% é a nossa eficiência de fermentação. E temos aí uma eficiência de fermentação que varia muito de empresa para empresa. Depende também do nível e da proporção de açúcar e etanol. Mas onde tem, sim, um ganho ainda expressivo a ser buscado, é na questão da indústria, na questão da eficiência de fermentação. Legenda Adriana Zanotto